Esse registro é para vocês comentarem. Ele será classificado como Don Quixote ou o do lado que é o Sancho Pança. Pode respirar. Respira, respira, respira. Eu estou em dúvida entre a Ducinéia e a Ana. Eu acho que Ducinéia, que ela tem telefone, está lá o número. Eu acho que eu vou ficar com a dona Ducinéia, se os cabelos estão mais forte. Deixe seu like, comente e compartilhe as aventuras da Arara de Meia. Sempre uma piada. Em Pancorvo também tem piada. E essa é a nossa imagem daqui, gente. Olha só. E essa é a nossa imagem daqui, gente.